Olá, hoje é terça-feira, dia 19 de setembro. Começa agora mais uma edição do Alesque em Dia, com o resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram hoje, em plenário, um projeto de lei complementar alterando uma lei de 2001, que criou o Fundo Estadual de Sanidade Animal. A proposta de autoria do deputado Mauro de Nadal altera a destinação dos recursos desse fundo. O projeto amplia para 60% o percentual destinado para as indenizações por abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por febre aftosa ou por outras doenças infectocontagiosas não passíveis de imunização pela vacinação. A proposta ainda precisa ser aprovada em segundo turno, em plenário, antes de seguir para a sanção do governador do Estado. Os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso decidiram convidar a delegada Esther Coelho para participar da próxima reunião do colegiado. Ela é responsável pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Florianópolis. E o objetivo é que a delegada apresente dados e ações de combate referentes à violência contra os idosos. Só entre janeiro e junho deste ano, a Polícia Civil registrou em Santa Catarina quase duas mil denúncias desse tipo de crime. Nós sabemos que existem muitos que não denunciam, que ficam no anonimato, sofrendo ali. Então, o número é alarmante, são quase duas mil denúncias e dois mil casos de idosos de janeiro até agora, junho de 2023. Fora, como nós já falamos, aqueles que não denunciam. Então, nós queremos incentivar o idoso, trazer a eles o esclarecimento com uma pessoa que trata disso, que é a delegada que está sempre ali, recebendo essas reclamações. Os deputados da Comissão de Segurança Pública se reuniram para discutir o cenário atual e o quadro de militares da Associação dos Militares Estaduais de Santa Catarina. O colegiado recebeu o sargento Kleber Paulo Irmão, que falou sobre algumas das principais demandas, como o plano de valorização das carreiras, dos praças e dos militares, o respeito à hierarquia da corporação, além do salário base. Esses pontos fundamentais que a gente trouxe, dentre tantos que temos, mas esses são os principais para que a gente possa estar regulamentando a nossa carreira, ajudando os nossos militares a ter uma carreira, como todos os estados da federação já têm, uma carreira sólida, algo que a gente precisa aqui para Santa Catarina para que os próprios militares, eles possam estar executando todo o seu trabalho, de uma forma bem tranquila, mas que também possam ter uma carreira justa. A gente trazer aqui, abrir o espaço para trazer representantes de associações, dos policiais, é importante para que a gente entenda mais sobre seus pleitos, aquilo que eles buscam, para realmente engrandecer, fortalecer essa frente da motivação. Os deputados da Comissão de Assuntos Municipais se reuniram hoje para rediscutir o tema das transferências especiais para os municípios. O Governo do Estado disponibilizou dados que confirmam o pagamento de R$ 170 milhões para a continuação de 36 obras. O Executivo ainda deve repassar o restante do valor, cerca de R$ 400 milhões. O Governo do Estado já tinha feito o pagamento de R$ 105 milhões, agora, de final de semana para cá, já fez mais R$ 65 milhões, totalizando R$ 170 milhões. Um incremento importante, isso mostra que está sendo ágil, são mais de 137 transferências especiais que foram feitas, e isso a cada dia está atualizando. Foi isso que a gente fez hoje a demonstração, entregando o relatório para todos os deputados da Comissão, para que possam acompanhar. A Comissão de Legislação Participativa da Alesc aprovou nesta terça-feira um projeto de resolução para o regulamento interno do colegiado, com o objetivo de abrir espaço para que a sociedade civil participe da indicação de leis ao Parlamento. O deputado Mário Mota, do PSD, presidente da comissão, explicou como será possível a participação no trabalho legislativo. A Comissão de Legislação Participativa abre uma porta da Assembleia para a sociedade civil. Qualquer instituição constituída com diretoria, com registro da ata de posse no cartório, qualquer sindicato, enfim, qualquer entidade representativa da sociedade civil pode ingressar com um projeto de lei que for do interesse da sua sociedade, da sua instituição, aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram hoje um projeto de lei que vai permitir que os municípios do Estado possam prestar auxílio a outros municípios que foram afetados por catástrofes naturais, independentemente da decretação de estado de calamidade ou situação de emergência. O auxílio poderá ser por meio de sessão de equipamentos, maquinários, veículos e pessoal. A proposta de autoria do ex-deputado Geri Consoli teve como relator o deputado Camilo Martins. Por exemplo, eu aqui em Palhoça, que fui prefeito, o município de Santa Mara muitas vezes era atingido com enchentes e nós não conseguíamos ajudar com o nosso maquinário porque nós não tínhamos uma legislação para esse fim. Agora, com esse projeto aprovado na CCJ e rapidamente, se Deus quiser, será aprovado em plenário, os municípios catarinenses poderão fazer cooperação entre eles para auxílio em catástrofes. Isso é uma ajuda que qualquer município poderá fazer a outro, principalmente naquele momento mais difícil. Representantes do município de Brusque, no Vale do Itajaí, estiveram no Parlamento catarinense para divulgar a 36ª edição da Fena Reco, que será realizada de 5 a 15 de outubro. A gastronomia típica é a atração principal do evento, onde o prato principal é o marreco recheado com repolho roxo, sempre embalado pelo som das músicas germânicas. Esperamos um público muito grande, esse ano. O ano passado, tivemos uma média de 100 mil, passamos a expectativa de 100 mil pessoas, então, esse ano, pretendemos atingir, no mínimo, isso e até mais. Para quem não conhece, no município de Brusque acontece a Fena Reco, que é a festa nacional do marreco, uma festa típica alemã, com muita culinária, muito chopp gelado e várias atrações, bandinhas e brincadeiras. Esse ano, a festa acontece do dia 5 a 15 de outubro, lá na cidade de Brusque. A gente tem o desfile de abertura às 6h30 da noite, no centro de Brusque, e a sangria do primeiro barril de chopp, às 8h30 da noite, no mesmo dia, no dia 5. Para nós, será uma honra muito grande receber todos vocês lá. Estamos divulgando muito a festa, que com certeza, esse ano será um grande sucesso. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!